Campos conservativos têm quatro propriedades associadas. Três delas são equivalentes entre si. Então, eu digo que um campo é conservativo se ele satisfaz qualquer uma delas. Porque elas são equivalentes. Se satisfaz uma, automaticamente satisfaz as outras duas. Eu vou colocar isso como definição de campo conservativo. E vamos demonstrar que as três são equivalentes. Três. A integral é zero. A integral do tipo trabalho do campo dá zero sobre qualquer curva fechada. Vocês lembram que eu defini o que era uma curva fechada? Curva fechada era uma curva em que o ponto inicial e o ponto final eram iguais. O gama de A era igual ao gama de B. Começava e terminava no mesmo ponto. Então, se um campo for tal, que é integral de linha do tipo trabalho, sobre qualquer curva fechada d zero, então, esse campo é conservativo. Isso aqui a gente costuma indicar, sim. Vocês já viram essa anotação em livros de física. Quando a curva é fechada, aparece a seguinte notação, o símbolo de integral de linha com um círculo. Isso indica que a integral está sendo calculada sobre uma curva fechada. Isso em eletromagnetismo é chamado de circuitação. Quer dizer que um campo é conservativo se a circuitação é sempre nula. Isso que integral de linha sobre qualquer curva fechada é sempre zero. Então, nós temos duas tarefas para fazer em seguida. Entender por que essas três condições são equivalentes. E fazer a pergunta, parece que isso é uma propriedade especial, ela vai mexer muito, vai facilitar muito, vai impactar muito a forma como a gente trabalha com integral de linha de campos que tem essa propriedade. Na verdade, fica muito fácil trabalhar com esses campos. Então, os próximos dois passos são entender as propriedades 1, 2 e 3 e depois ver como é que a gente vai ter a vida facilitada por causa de 1, 2 e 3. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa primeira apresentação? Então, qualquer uma das três que o campo tenha, se você souber que vale qualquer uma das três, automaticamente valem as outras duas e é isso que a gente chama de campo conservativo. Qualquer uma dessas. Eu acho que a mais comum é dizer que o campo é conservativo se ele é gradiente, usar conservativo como sinônimo de gradiente. Mas as três são equivalentes. Eu vou dar, não vou fazer os detalhes todos das equivalências, vou fazer a parte mais rica de cada uma delas, sem ficar escrevendo detalhes técnicos, mas eu queria que vocês entendessem o que ocorre, por que cada uma delas vale. Então, primeira parte. Vou mostrar que 1 implica 2. Eu vou precisar de um resultadozinho que vocês estudaram em cálculos anteriores, mas que vocês talvez não se lembrem, mas que não vai ser difícil de recuperar. O que quer dizer 1 implica 2? Quer dizer que, quando eu faço, quando eu sei que o meu campo é gradiente de alguém, eu consigo fazer a conta do cálculo do trabalho realizado e a curva desaparece e só sobra a potencial. Então, olha só. Qual é a condição que eu estou dizendo? Estou dizendo que se ele é gradiente. Então, eu estou dizendo que existe aquela φ com f igual gradiente da φ. Aí eu vou calcular o trabalho realizado pela f. É a integral de a até b da f escalar gama linha. Fale. Professor, eu quero admitir porque aí na 2 aparece integral de f, depois φ, e então é de b. Então, aquilo eu não pus no enunciado porque no enunciado não tem φ. E eu vou mostrar como que a φ aparece. Por isso que está naquelas observações em branco. O enunciado 2 diz assim, a integral não depende de gama. E eu estou colocando uma observação adicional. O que nós vamos observar é que ele não depende de gama porque ele só depende da potencial calculada nos extremos. é isso que está dito ali. E é exatamente o que vai aparecer aqui. Exatamente onde eu estou aqui. O que eu quero calcular é a integral desse produto escalar. Acontece que isso é a integral de a até b f é gradiente. Então, isso é o produto escalar do gradiente da φ gama linha integrado dt. Vocês não vão se lembrar de cabeça, mas produto escalar gradiente gama linha é uma extensão da regra do produto. É uma... da regra da cadeia, digamos. Bom, uma derivação de curvas. aqui eu tenho o gradiente calculado na gama vezes a gama linha. É uma extensão da regra da cadeia. Onde é que isso apareceu alguma vez? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Deixo aquilo parado ali. Veja se vocês vão se lembrar da seguinte situação. É cálculo anterior. Você está em um contexto, pensa no R2. você tem uma curva que está definida em R e vai parar no R2. Uma gama. Essa gama de t é x de t y de t. Agora, se imagine que você tem uma função φ que está definida deste R2 em R. Uma φ que é uma função de x, y e que vem parar em R. Então, você tem dois objetos. Um sai de R e vai para o R2 que é uma curva. O outro sai de R2 e vem para R que é a função. E você pega a composta. Você pega agora uma nova função f de t que é a função φ composta com a curva. Observe que fica uma função de R em R porque ela sai de t e chega em R. Ela vai de R em R. Então, você sai de t vai para o R2 com a gama sai do R2 com a φ e volta para t. Esta é uma função de R em R e ela tem uma derivada. Quem é f' de t? Será que vocês vão se lembrar disso? É uma espécie de regra da cadeia no R2. Quem que é a derivada daquela composta? É φ. É gradiente da φ de gama vezes escalar gama linha. Funciona parecido com regra da cadeia porque eu escrevo assim. É a derivada da φ. Mas o que é a derivada da φ nesse contexto? A φ é do R2. Derivada da φ é o gradiente da φ calculado na gama. Multiplicado mas multiplicado que tipo de multiplicado? Escalar. Por quem? Pela derivada da gama. É uma espécie de regra da cadeia. Você deriva essa calculada nessa e daí multiplica pela derivada dessa. Só que isso é vetor e isso é vetor. Que produto que é esse que aparece nessa regra da cadeia escalar. Lembraram que vocês já viram esse resultado? Então esta fórmula me permite olhar para isso aqui e dizer que o que está escrito aqui é exatamente a integral de A até B da derivada em T da composta φ com gama e integrado de T. aquele produto escalar ali eu escrevi o produto escalar com o colchete aqui eu escrevi o produto escalar com um ponto e destaquei que é escalar mas gradiente gama linha é a derivada da composta então isso é a derivada da composta mas o que que é a primitiva da derivada? É a própria função então isso aqui é φ composta com gama calculado de A até B que é exatamente φ com gama de B extremo superior menos φ de gama de A olha que bonitinho entendeu porque que eu pus o gama naquele enunciado? se eu sei quem é a gama eu já calculo direto a integral de linha sem precisar fazer nenhuma conta é só fazer a diferença de potencial legal agora 2 implica 3 esse é o mais fácil de todos por que que 2 implica 3? porque se a integral só depende de gama de A e gama de B e é a diferença de potencial quando a curva é fechada gama de A é igual a gama de B então isso é igual a isso a diferença é zero qual é a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo é zero bonitinho engraçado né quando a gente lê essa número 2 e aí eu coloco 3 aqui nem sempre fica imediato que essa coisa decorre dessa mas é super rápida a decorrência porque o gama de A é igual a gama de B por isso uma muito bonitinha 3 implica 2 fazer a volta eu fiz 1 implica 2 implica 3 agora eu vou fazer 3 implica 2 implica 1 3 implica 2 se você sabe que sobre qualquer curva fechada é zero por que que não depende do caminho olha que elegância de demonstração gente isso é muito bonito eu falo que essa matéria é linda você tem um ponto A e um ponto B o que que eu quero mostrar que se a integral sobre as curvas fechadas é zero então 3 implica 2 então a integral não depende do caminho ou seja se eu vier de A para B por um caminho gama ou se eu for de A para B por um caminho alfa eu quero mostrar que dá a mesma coisa que não depende do caminho que eu posso só depende do ponto inicial e final e o que que eu sei que sobre as curvas fechadas dão zero tem alguma curva fechada e desenhada tem que curva vai pela gama e volta pela alfa isso dá uma curva fechada trabalho realizado tem que ser zero ou seja se o trabalho realizado é zero o trabalho realizado quando foi teve que ser desfeito pelo trabalho realizado quando veio ou seja andando pela alfa e pela gama tem que se cancelar eles são iguais e de sinal contrário o que está ótimo porque estão com sentidos contrários quando eu volto pela gama e aí mostro que os dois são iguais vou redigir gama unido com menos alfa é fechada vou ver se vocês entendem essa notação eu nunca tinha usado essa notação mas ela é muito clara ela é quase que autoexplicativa todo mundo entendeu o que eu quis dizer com isso gama significa ir pela gama menos alfa significa fazer alfa ao contrário e se você vai pela gama e volta pela alfa e elas tem mesmo os pontos iniciais e finais é porque aquela curva é fechada alguém não entendeu o que eu quis dizer com curva fechada aqui mas se vale 3 eu estou provando que 3 implica 2 então a integral de fdr sobre gama unido com menos alfa é zero porque a curva é fechada vale 3 mas daqui segue que a integral de fdr sobre gama mais a integral mais a integral de fdr sobre menos alfa porque a integral tem duas partes uma parte que eu fiz para vir e uma parte que eu fiz para voltar essas duas dão zero mas o que acontece quando eu faço integral sobre menos alfa não é o oposto da integral de alfa então daqui sai que integral de fdr sobre gama menos integral de fdr sobre alfa é zero ou seja integral de fdr igual a integral de fdr tanto sobre gama como sobre alfa bonito né não é elegante resultados interessantes e agora eu vou mostrar que dois implica um essa é a parte difícil fazer em duas etapas primeiro eu vou mostrar que tem uma potencial suponha que independa do caminho eu quero construir a função potencial a função potencial é aquela que e mede o trabalho realizado o trabalho realizado é dado pela integral então a função potencial vai ser dada pela integral olha como eu construo a função potencial suponha que você está supondo que vale dois e eu vou construir a função potencial eu faço o seguinte fixamos x zero y zero no domínio tomo x y qualquer então vou fazer um desenho no r2 olha que sutil que é isso eu fixo um ponto x zero y zero e agora eu vou te dizer quanto que vale a função potencial num ponto x y qualquer o que que eu sei a única coisa que eu sei é que vale dois que a integral de linha do tipo trabalho independe do caminho então quanto que eu digo que vale a função potencial phi em x y ela vale a integral de linha sobre gama de f dr quem é gama gama é uma curva qualquer fazendo o que saindo de x zero y zero e terminando aonde onde que ela termina x y x y então como eu sei que independe do caminho eu tenho essa liberdade eu escolho um caminho qualquer que vá de x zero y zero a x y como gama e tomo o trabalho realizado sobre gama depende da gama não porque qual é a hipótese a hipótese é que vale dois que independe do caminho então esse número está bem definido qualquer que seja a gama que eu pegue não depende da gama isso define uma função certo esta função é a função potencial falta para terminar isso faltaria provar o que agora que o gradiente dessa função é o o que eu quero eu vou dar uma pausa não vou fazer isso já eu vou dar uma pausa para explorar um pouco mais isso porque senão vai ficar muita teoria em seguida e vai ficar muito confuso mas está faltando uma coisa aqui para que isso fique completo completo falta provar que o gradiente da fi de fato é f então tenho uma dívida aqui com vocês estou devendo provar que o gradiente da fi é f eu vou fazer uma pausa para fazer algum exercício mais concreto ou ainda na aula de hoje ou numa próxima a gente volta para discutir isso eu vou fazer uma pausa 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 O que é isso?